Vamos que vamos, vamos que vamos Joga a mãozinha em cima de todo mundo Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Vem, ou vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Prepara, joga tudo em cima Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Até o amanhecer Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Até o amanhecer Altas loucurinhas pra te enlouquecer Vai, amor, vai! Vem jogando Vem, vem sentando Vem, vem jogando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Vamos que vamos, vamos que vamos Aí, ó Joga a mãozinha em cima de todo mundo Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Posso ir pra galera? Posso? Posso ir pra galera? Galera, é sua! Vamos que vamos! Joga tudo em cima e diz Hoje a cama vai tremer O que a gente vai fazer Até o amanhecer A alta Agora vocês, todo mundo Joga, joga, diz, diz, diz Hoje a cama vai tremer O que a gente vai fazer Até o amanhecer Altas loucurinhas pra te enlouquecer Vai, amor, vai! E vem jogando E vem jogando E vem sentando E vem sentando E vem jogando E vem jogando Quem gostou, grita ui! Que honra, minha gente! Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa a posto. E o que? E o que? Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não irá comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo, fazer, todo mundo faz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Mudar telefone de cidade e vai. Mais o que? Um, dois, três, quatro! E vai! E aí, tá fora de mato, hein? Nunca esquecerão! E assim, assim, ó! Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não irá comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo, fazer, todo mundo faz. Mais o que? Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Mudar telefone de cidade e vai. Mais o que? Mais o que? Um, dois, três, quatro! Esqueça-me se pouca paz. Esqueça-me se pouca paz. Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra. Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha. Perdoa, não, perdoa. E a gente decidiu ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. Você perdoou, mas me merece dar uma lembrada. Com o pão bebê que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Mas me merece cê dar uma lembrada. Com o pão bebê que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. E a gente decidiu ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. É assim, ó. Você perdoou, mas me merece dar uma lembrada. É só bebê que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Mas me merece cê dar uma lembrada. É só bebê que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Você perdoou, mas me merece cê dar uma lembrada. É só bebê que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou. Você perdoou, mas me merece cê dar uma lembrada. É só bebê que cê joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Perdoou, 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 perdoou. Não tava acreditando que um dia ela ia revoltar E revoltou, não quer mais cozinhar, ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar, mas dela não se livrou Mesmo sem condição, você deu atenção e ela cumpriu numa boa Sem perder, ela virou o jogo e hoje é sua patroa Você tem que aceitar que elas vieram pra ficar e vão te arrastar Seu copo ela vai virar e elas não são bobas Estão na festa da patroa Você tem que aceitar que elas vieram pra ficar e vão te arrastar Seu copo ela vai virar e elas não são bobas Estão na festa da patroa E revoltou, não quer mais cozinhar, ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar, mas dela não se livrou Mesmo sem condição, você deu a missão e ela cumpriu numa boa Sem perceber, ela virou o jogo e hoje é sua patroa Você tem que aceitar que elas vieram pra ficar e vão te arrastar Seu copo ela vai virar e elas não são bobas Estão na festa da patroa Você tem que aceitar que elas vieram pra ficar e vão te arrastar Seu copo ela vai virar e elas não são bobas Estão na festa da patroa Estão na festa da patroa Minha première Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora quê eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e te dá sim Eu quero ouvir, ele cuidou Ele cuidou Camino Fortaleza Eu quero ouvir só você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Isso é mais verdade E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o que? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e te dá sim Eu quero ouvir Só você Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Cuidou Muito melhor que você E isso é marincense Tentei na rua Com meu carro rebaixado E logo eu percebi E a volta por cima Chamei ela pra sair E ela sentou com vinte A gente foi Caiu na farra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Donado, ela sumiu Quando fui procurar Com outro cabrelado Tá Concheta Tome em vinho Pode crer Você é assim Não tem E tá roxeda Tomei 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 Cadê? Cadê o Fijerim? Cadê o Fijerim? Eu gostei, rapaz! Isso é baróis! Isso é baróis! Maravilha! Ela nos eva quebrou O quê? Quem sabe canta comigo! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer E faz tempo quero falar com você E desculpa parecer assim Não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar E saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda solta, pode, vem E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Deus é barulho Deus é barulho O original E você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer E faz tempo quero falar com você Olha, desculpa parecer assim Não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar E saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Eu quero ouvir E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Deus é maquilho Que eu vou originar Que eu vou originar Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso Se a boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama você tem talento, você é magia, tem movimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, você é magia, tem movimento Bora sim, bora sim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual pombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual pombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Os que prestam a gente nem se envolve, os que não valem nada nós apaixonamos Os que prestam a gente nem se envolve, os que não valem nada nós apaixonamos Segura a cadeira Na cama você tem talento, você é magia, tem uma porrada de gente que cê tem talento, você é magia, tem movimento Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual pombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada nós apaixonamos Os que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada nós apaixonamos Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que não valem nada nós apaixonamos Tá louco! Quase, foi por pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se esquivava Quando você queria sempre descontava Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor e o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois, quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Nós ficamos perdidos no tempo Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você se esquivava Quando você queria eu sempre descontava Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente faz amor Quase que isso vira amor Quase um casal, quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou prazer foi Quase nós dois, quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou prazer foi Quase um casal, quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois, quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou prazer foi Quase nós dois, quase que a gente deu certo viu Ficou pela metade, ficou prazer foi Quase nós dois Foi quase, foi quase gente Talvez se ele tivesse... O embaixador falando de amor, bebê Ai! 6 de junho tem boteco Fortaleza! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais uma do DJ Ives Respeito e machado Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim ó Vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama Então pra que tu se engana? Então pra que tu se engana? Então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Aidek Só no que tu queria, bebê Valeu! Valeu! Deus é vaqueiro, o original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar O original vai Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar 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 O original Tenho medo de me entregar O original Abraça essa aí Zé, abraça forte Tenho medo de me entregar E vem fazer bacana O original Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Mais ou menos assim, ó Haja corírio preso Olho vermelho Se chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colhido Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca falam As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja corírio preso Se chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja corírio Sua expressão de desespero Pra esconder Se chorou o mês inteiro Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Essa é a plateia mais linda do Brasil Vem te respeitar Vem cá E se eu te dissesse Que você tá perdendo o amor da sua vida Você abriria mais uma, meu filho? Canta comigo, vem! Pra você é só mais um rolo É só mais uma ressaca Pra ela é outra amada Outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói o sonho de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito, cara! Cabe sua responsabilidade No seu lugar eu teria vergonha Por mim é uma feria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? Hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? Imagina ela beijando o outro Agora na sua frente Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Sabe aquela pessoa fantástica Diferente, especial, incomparável Acima da média Pra sempre Marília Mendonça Uma tala de palmas Ao vivo do Caldeirão Isso é balança, pisadinho Eu sei que você me ama Fala verdade Vem ensinar Se olhar não nega Quando a gente se encontra Você fica tensa Se entrega sem querer Sei que não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber Eu vou dizer Você tá beijando A boca que não é sua Abraçando o corpo E nunca foi teu Ele tá te imudindo Só pra te ter toda a lua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Isso é balança, pisadinha? E vai! Se olhar não nega Quando a gente se encontra Você fica tensa Se entrega sem querer Sei que não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber Eu vou dizer Você tá beijando A boca que não é sua Abraçando o corpo E nunca foi seu Ele tá te imudindo Só pra te ter toda a lua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu E esse é o valor da pisadinha Bebê Pra tocar em todos os Caredões e corações Do mundo E esse é o valor da pisadinha E esse é o valor da pisadinha E toda noite Eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo E sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entrega o seu corpo bonito E rapidamente sua imagem vem E um beijo Com uma música Insistente Despertou meu sono Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Você Senta aqui E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Se tem sido você Se tem sido você Se tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Será você Será você Se tem sido você E 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 tem sido você Ele falou Ele falou pra te falar Se você Não tá De a gente Eu tô A gente E tem sido você E tem sido você E tem sido você E tem sido você Me perdoe Me perdoe o traje De uma louqueira Camisa larga É pra trás E na hora da novela Que a senhora Faz três dias Com o mundo de luz Sua filha Me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala É que a senhora É brava Mas eu Dona Maria E vai me desculpando A ousadia Essa menina É um prazer Do céu Dona Maria Deixa Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando A menina É um prazer Do céu Deus me cura E jogou fora O pincel Ai, colega Me desculpa Me desculpa Vim aqui desse jeito Perdoe o traje De uma louqueira Camisa larga É pra trás Tem na hora da novela Que a senhora Faz três dias Que eu não vou contigo Tua filha Me deixou desse jeito Mas o que ela mais fala A senhora é brava Mas eu não vou aceitar Leva um não pra casa Dona Maria Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar Com as coleguinhas Mas me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Que Deus me tocou E jogou fora O pincel Já doeu Tanto Fim O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta pau E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Ê 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 Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Diz que aguenta a minha vida Tomou duas seguidas A perna pão virou e nada Lembrou não, né? Não tem pescaço na memória Tentou agarrar o caçom Derrubou a caixa de sol pra varia Sobre a bolsa Tentou agarrar Voltou até ligar pro ex Da sua sorte Tentou agarrar o caçom 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 Chupito na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou voz Tomou tequila, tomou cerveja Quero ouvir vocês comigo assim Amiga Tomou tudo, tomou voz Já não tomou vergonha na cara, amiga Tomou tudo, tomou voz Chupito na mesa, virando garrafa, amiga Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou voz Já não tomou vergonha na cara Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Com menos um casal Tô, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu tô sofrendo, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Com menos um casal Tô, a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou querer cair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas não vou querer cair Eu vou sofrer, mas não vou querer cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço De que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou querer cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço De que eu saí Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água Não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro celular Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado Eu segui minha vida Eu segui minha vida Até ela começar Segui a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez Corria de raio E ela tava mais cheia Tá cada vez brigando O silvião tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Tava solteiro Corria de rua Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Lá, 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 lá A moça da Libra é maravilhosa A moça da Libra é maravilhosa Tô adorando Maravilhosa E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que eu tava, outra boca morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteira Eu tava solteira, coisa nenhuma, implorei pra voltar Sou preso na sua vida Ela me matou na unha, disse que eu tava solteira Eu tava solteira, coisa nenhuma, implorei pra voltar Eu me matou na unha, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Me anotou todo esse tempo Eu jurando que era eu, dona do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui a última saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Saia da minha casa Saia da minha casa Saia da minha casa Maricarei Te dei amor, eu fui fiel Você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Estou sozinho Absurdo Absurdo Cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira 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 É, olha eu aqui Na vida de solteira O que eu sempre queira É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira A vida de solteira O que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Tem o DJ De tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Tem o DJ De tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Oh, sofre! Mas cê deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira O que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Tem o DJ De tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Na cidade Tem o show Que cê dava na cama Tem o DJ De tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Aí Complicou, né não? Tem o show Que cê dava na cama Tem o DJ De tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E o que? A gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua papoca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só metade do seu te amo Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Só metade do seu te amo É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo porrada O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem Foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo porrada O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi quando te vi entrando no mortel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como ter essa coragem E que coragem Que coragem Corajoso você Isso é um descaso Isso é um descaso Isso é um descaso Vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro eu não conheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Tá me chorando com cara de trouxa Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Mentira Tá me chorando com cara de trouxa Confessa que cê tá pegando Essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Seu moleque Tô forte e traí Não fala que é mentira Nael Zevedo Me perdoa Só mais uma vez Eu prometo Que eu não faço mais Quem perdoa é Deus Meu querido Errar é humano Persistindo O erro é Diego Ferrari Eu te avisei E se for fazer E faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Você tá me achando com cara de trouxa Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida É mentira É mentira É mentira É mentira Temer só que o cara de trouxa é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida É mentira Seu moleque É mentira Eu pensei das suas mentiras É mentira É mentira É mentira É mentira Tchau, tchau. 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 E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mais o que? Pode namorar e mostrar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade e vai Mais o que? Um, dois, três, vão! Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoa ou não perdoa? E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou? Perdoou? Mas me merece cê dá uma lembrada Com o pão bebê que cê joga na cara E seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Perdoou, 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 perdoou nada Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha Perdoou, 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 perdoou nada E a gente decidiu ficar junto Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto Você perdoou, mas vi ninguém cedo a mal lembrada Eu só bebei que você joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas vi ninguém cedo a mal lembrada Eu só bebei que você joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Você perdoou, mas vi ninguém cedo a mal lembrada Eu só bebei que você joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou Você perdoou, mas vi ninguém cedo a mal lembrada Eu só bebei que você joga na cara e seu ciúme ataca e vira brigada Perdoou, perdoou, perdoou nada Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu atenção E ela cumpriu uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são boas Estão na festa da patroa Você tem que aceitar Você tem que aceitar Elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são boas Estão na festa da patroa Seu copo ela vai virar B formulai Não é pra casar, mas ela não se livrou Comigo sem condição, você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber, ela virou o jogo e hoje é sua patroa Você tem que aceitar, que elas vieram pra ficar E vão te arrastar, seu copo ela vai virar E elas não são bobas, estão na festa das patroas Você tem que aceitar, que elas vieram pra ficar E vão te arrastar, seu copo ela vai virar E elas não são bobas, estão na festa das patroas Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou, joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir, ele cuidou Ele cuidou Caminho Fortaleza, eu quero ouvir só você Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, e o que? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo, o teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou, joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Só você, Fortaleza, tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração, Fortaleza Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou 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 Muito melhor que você E isso é marincense Chama 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 no pizê, bebê Entrei na rua Uma bela com meu carro rebaixado E tá roxeta E tá roxeta Tomei 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 Meu carro rebaixado Meu porta-mar Escutando Forró pesado Eu logo percebi Eu dei a volta por cima Chamei ela pra sair E ela se tocou Viz a gente Foi cair na parra Desgarrafa de vinho Ficou mal Tomei 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 O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher nas bandidas do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Chama no piseiro, filha e fala, manda pra gerar Vai, vai, vai Esse é o Marais da Prisadinha, bebê Cadê? Cadê o piseiro? Cadê o piseiro? Eu gostei, rapaz Isso é o Marais, isso é o Marais Maravilhoso É o Zé Baqueiro O quê? Quem sabe canta comigo? Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer E faz tempo quero falar com você E desculpa parecer assim Não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Que saudade Tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda solta, pode, vem E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E o quê? E o quê? Eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê É o Zé Baqueiro O original E você pode me ouvir E você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer E se tu ainda não percebeu Eu quero ouvir E tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Maquil, o original O original Bora sim, meu povo Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso Se a boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Bora sim, bora sim, ó Ah, esse corpão moreno aí derrete na boca igual pombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual pombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta, a gente nem se move, as que não vale nada, nós apaixonamos Os que presta, a gente nem se envolve, os que não vale nada, nós apaixonamos Segura a cadeira, segura a cadeira Israel e Rodolfo Alvivos, Alona Castelo, beijou Boita, ativação especial Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Ah, esse corpão moreno aí derrete na boca igual pombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual pombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta, a gente nem se envolve, as que não vale nada, nós apaixonamos Os que presta, a gente nem se envolve, as que não vale nada, nós apaixonamos Joga pra cima, caldeirão Caldeirão, velho Na palma da mão, na palma da mão, velho Mas que não vale nada, nós apaixonamos Tá louco! Quase Foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquivava Quando você queria, sempre descontava Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor e o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase Foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquivava Quando você queria, eu sempre descontava E o quê? Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal Quase que rolou um sentimento Quase que rolou um sentimento Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Quase nós dois Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase Quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Foi quase Foi quase, gente Talvez se ele tivesse O embaixador falando de amor, bebê Ai! Hoje em junho tem boteco Fortaleza Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei! Arde-me, tchau Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais uma do DJ Avis Respeito e machado Ô, bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo, ó A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas Então pra que tu ainda me amas A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me amas Então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o Aidecast Só no que tu queria, bebê Valeu! Valeu! Deus é vaqueiro O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar E por favor, entenda o que eu tô passando Eu tenho medo de alguém me machucar E por favor, entenda o que eu tô passando E por favor, entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar 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 Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Mais ou menos assim, ó Haja curtir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colhinho Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Não me engano Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja curtir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Essa é a plateia mais linda do Brasil Vem que respeitar Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você abriria mais uma, meu filho? Canta comigo, vem! Pra você é só mais um rolo e só mais uma ressaca Pra ela é outra amada, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói o sonho de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada, fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito, cara! Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por que é materia te deixado fazer o que se ela te ama? Então aproveita que ela nem sonha quem você é Hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar se enxergar Sem enxergar que ela é brilhante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Terminaria sem enxergar Se o que tem Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando Outro agora na sua frente Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente, especial, incomparável Acima da média Pra sempre Marília Mendonça Uma sala de palmas balance Uma sala de palmas Cai pra morrer Todo mundo Ao vivo no caldeirão Isso é balança pisadinho Sei que cê achou que cê me anda Fala a verdade Vem humano Seu olhar não nega Quando a gente se encontra você fica tensa se entrega sem querer eu sei que não fala nada Mas eu sei que quem quer começa tudo que quer saber Eu vou dizer, você tá beijando a boca que não é sua Abraçando o povo que nunca foi teu Ele tá te imudindo só pra te ter toda boa Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando a boca que não é sua Abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te imudindo só pra te ter toda boa Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Nunca vai ser escolhido em todas as plataformas digitais Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal